Olá pessoal, o Alex aqui da Demais Imóveis. Demais Imóveis, a sua imobiliária quinta é em litoral sul de São Paulo. Pessoal, piscina aí em alvenaria, cascata aqui ligada, o pessoal liga no automático três vezes ao dia, tá? Casa aqui de veranei, cinco metros aí de frente que vocês estão vendo, portão em alumínio, ele abre essas três fases aqui, tá? Tem bastante aí pessoal, refletor, muro é tudo aqui, muro da casa, garagem aqui, ó, tem esse espaço aqui pra você colocar o carro, Sabesp, Eletro, tudo padrão novo, opa, bateu aqui pessoal, tá? Portão aqui em alumínio, aqui tá a frente do imóvel, tá? Tá com esse revestimento, ali tem a estelha par de cima, calçada cimentada com verde, tá ali ó, Sabesp, Eletro, tudo padrão novo, faz tudo lá de fora, vinte metros só, pessoal, é rua de terra, depois, mas é uma rua bonita, é rua que tem verde, tem o calçamento aqui, vinte metros aqui, já é todinho pavimentado, tá? Detalhe pessoal, trezentos metros aqui do centro comercial, lotérica, escola pública, escola particular, posto de saúde, SAMU, posto policial, padaria, farmácia, tem tudo aqui, posto de gasolina, tá? Lá do praia, setecentos metros já é o mar, você tem aqui uma casa com piscina, tá aqui pessoal, tudo é mármore aqui, essa parte, né? Aqui você tem um revestimento, casa ali, dois dormitórios que eu vou mostrar já, legal pessoal, setecentos metros aqui no mar, terreno é cento e vinte e cinco metros de terreno, é cinco metros de frente por vinte e cinco metros de fundo, tá? Bem localizado, bairro muito bom, lá do praia, a praia aqui já tem o calçamento, já tem a ciclosvia, já tem bastante quiosque, tem o famoso rio Coca-Cola, pessoal, é aqui mesmo, é só pesquisar aí que vocês vão achar aí, tá? Tá aí pessoal, aqui você tem a motor da piscina que tá ali, você tem uma churrasqueira e olha que espaço, você tem que passar por cima aqui, né gente, ó, você tem aqui o motor, tá aí a churrasqueira, você tem aqui pessoal, o tanque, a pia, né? E tem essa mesa aqui, a parte da frente aqui é com revestimento, ó, tem o coberto, tira brasilite, madeiramento, janela aqui em alumínio com tela e a grade, tá aí? Aqui é revestimento, tá? Aqui você tem um portão de alumínio e você tem o corredor aqui, ó, essa parte de cima é fechado, né? Com grade, tá aí pessoal, a parede tudo com revestimento, ó, tem um telhado dessa parte aqui pra proteger a porta, né? Aqui já tem a grade e tem a porta aqui também, aqui pessoal, você tem, essa casa tem duas lavanderias, tem na parte de trás também, tá? Aqui você tem o tanque, tem um espaço aqui pra você colocar a máquina de lavar, ó, tudo com tela, grade, madeiramento, aqui também pessoal, tudo com revestimento, ó, essa parte aqui, né? Pessoal, 200, 300 metros, correto aqui, ó, 300 metros do comércio, escola, tem tudo aqui, avenida muito boa, estão fazendo calçamento, estão fazendo a recapiana principal aqui, tá? O piso que vocês estão vendo, pessoal, é o mesmo piso a casa toda, é sala com cozinha, né? Aqui você tem a pia e tem esse revestimento, gente, ó, pia aqui em granito, pastilha, né? Tudo laje, tudo que vocês vão ver aqui é laje, tá? Tá aí pessoal, bem clarinho, laje, acabamento ali em gesso, ali você tem o vitro ali pessoal, em madeira, né? Aqui ó, a porta de baixo aqui é alumínio e aqui, pessoal, você tem esse espaço aqui que eu já vou mostrar, tá? Ó, madeira, a tela e a grade, ventilador de teto, Bem clarinho, né? Gostoso, né? Aqui pessoal, ó, você tem o dormitório, porta aqui em madeira, né? Lembra que eu falei, são dois dormitórios, tá? Aqui ó, laje, acabamento aqui em gesso, ventilador, deixa eu ver se eu consigo ligar aqui, opa, liguei, ventilador de teto aí pessoal, funcionando, aqui ó, da garagem, da área gourmet ali, né? Você tem aqui ó, vidro, faz tempo que eu não vejo esse vidro aqui, hein? Vidro, alumínio, a grade e a tela, tá? Pessoal, gostou? Agenda uma visita, preço bom, 220 mil reais, você já consegue comprar esse imóvel aqui na praia, imóvel com dois dormitórios, piscina, espaço pra garagem, só aqui em Taem, só aqui na DMAIS, imóveis, tá? Tá aí a cozinha mais uma vez. Tá vendo aqui pessoal, tem esse espaço aqui ó, vidro e madeira, a porta aqui ó, é um alumínio, pra você fazer alguma coisa aqui, esse espaço aqui, colocar um lavabo aqui na parte de fora, né? Porque aqui você já tem o banheiro, né? Ó, faz um lavabo aqui, de repente o banheiro tá ocupado, a pessoa consegue usar aqui, né? Tá aí, soleiro aqui ó, em granito, banheiro tudo com revestimento branquinho, bem clarinho, né? Laje também, o box alumínio, aqui ó, o vitro também em alumínio, e tá aí o chuveiro Lorizete. Tá vendo esse espaço aqui ó, dá pra aproveitar, né? Tem aqui o espelho. Fica até o fim pessoal, tem imagem aqui do comércio que eu vou mostrar, e eu vou até a praia ali também, tá? Vou até a areia, pra vocês terem uma ideia. E aqui pessoal, já é outro dormitório, tá? Aqui já é outro dormitório, ó, ventilador de teto também já funcionando. Ó, aqui pessoal, tô sem a chave, ó. Tem uma área aqui atrás, que eu até puxei aqui ó, pra vocês terem uma ideia, lembra que eu falei? Ó, tem essa área aqui ó, tem um vitro aqui, tem essa área aqui atrás, ó. Tem até uma geladeira aqui, tem dois vitro, que você pode usar aqui, tá vendo ó? Essa parte aqui de trás. Como a porta tá trancada, eu tô mostrando aqui pela janela do quarto, tá? Você tem esse espaço aqui atrás. Terreno é 125 metros de terreno, é 5, ó, laje, acabamento aqui em gesso. Piso é o mesmo piso, soleiro em granito. TV tem nos teios, tem aqui ó, tem na sala e tem no outro quarto, ó. Tá bom pessoal? Pessoal, fica com a imagem aí da praia. Vou dar uma volta, como eu falei, tá pessoal? Gostou? Se tiver ocupado, insiste, manda mensagem. Agenda uma visita. 700 e, ó, 700 metros do mar. Casa com piscina em alvenaria. 300 metros aqui do comércio, que vocês vão conhecer comigo aí, tá? E tá aí pessoal, e tem garagem, tem espaço, rua boa, gostoso, tem vizinhança, casa de veraneio, bastante refletor, luminária, né? Tá bom pessoal, fica com a imagem aí. Volto com vocês. Até mais pessoal, aguardando vocês aqui. Até mais. Tchau. 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 E even when you're next to me I feel like you are gone It's all the things you never show They're all the things I want to know Secret sky in your heart so slow But if you don't wanna tell me how I guess I'll never know But if you don't wanna tell me how